E galera, Sterga e Mira aqui trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal Hoje eu vou ensinar para vocês aqui um método de como ganhar Robux no Roblox Serve também para todo tipo de jogo, eu acho Eu transferi para minha conta nos Cof Dragons, qualquer coisa aqui Desculpem pelo barulho, mas eu vou entrar aqui na minha conta dos Cof Dragons Pelo meu celular daqui a pouquinho, vamos ver se tá certo, né? Vamos ver se tá certo Aqui no caso vocês vão entrar no Roblox de vocês No caso eu não tenho uma conta, então eu vou cadastrar aqui Deixa eu botar em pausa rapidinho Família, no caso aqui, na internet ela deu uma travadinha aqui Ela deve ter caído aqui rapidinho Ela caiu aqui E eu vou aqui refazer aqui, depois eu boto com vocês Galera, eu vou aqui mudar meu nome só por precaução Eu vou botar aqui, eu vou botar aqui, Stergamer 6 aqui, uma conta que é aleatório, Stergamer 6 Ster aqui, eu vou botar espaço, Gamer Stergamer 5 56 Esther Layla Gamer Pronto Meu nome vai ser Esther Layla Gamer Só pra lembrar A gente vai entrar aqui no Roblox No Roblox Pera aí, pera aí Não me assina no Roblox Já me esqueci minha senha Certo, família Aqui a gente vai continuar Quando que tiver cadastrado Pra vocês é um morto Acho que já vai cadastrar Que é bem fácil Vocês só vão responder aqui Algumas perguntas Que eles vão dizer No caso esse vídeo vai ser baseado Em como criar conta no Roblox E como ganhar Robux ao mesmo tempo Mas eu também posso fazer isso No Scoff Dragons Então Lembrando que Se o Google tá fazendo esse vídeo Alguém aí que faz o Google Tem alguns robôs Que consegue diferenciar escadas De coisas De coisas Táxis De simplesmente Carros Consegue diferenciar isso Tá Então Não é nada complicado Pra eles Cator Escolha uma imagem Com dados Somam catorze No caso Esse aqui Eu não sei somar Então Vamos sair aqui De novo Cadastrar Porque vai Que entra alguma coisa Por que Esse terceiro saiu Por que Eu não sei Quanto é de catorze Eu prefiro Qualquer outra coisa Menos coisa de catorze Escolha a estrela do mar Ó Esse aqui é fácil Aí vocês só vão escolher A que tem estrela do mar Aqui vai Vai tá o nome escrito Mas é tudo a mesma coisa Aqui só vai dizer A mesma coisa Mas não é Tipo a mesma A mesma A mesma questão Mas Tipo quando que aparece Quando que diz Quando que fala Ah Será Será aquilo Será isso Será aquilo Será isso Vocês vão ver Aqui em personagem Deixa eu Customizar O meu personagem Aqui Bora Quanto Clanto 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 Na Animatons Animatons Aqui Deixa eu ver Aqui Ou temos o body eye é o cabelinho vou deixar o cabelo dela assim ó bonito aqui temos o e assim tá bonito faz que significa o rosto seu boneco eu posso escolher tanto esse como esse eu acho mais bonito que é o mais bonito que tem a gente tem aqui o torso pode ser tanto assim como assim mas eu prefiro deixar do jeito que tá esse rinite a merce temos o braço gordo e o braço filho então prefiro deixar o filme meio então aqui já está linda demais a nossa o nosso boneco nós vamos aqui vir aqui em nosso gol nome que está game simplesmente vocês vão entrar aqui vocês vão vem aqui vamos botar aqui o nome de vocês estela laguei meu nome aqui no começo aqui no começo não tem um aqui assim e a gente vai botar aqui no começo aqui ó chegou não aí deixa eu ver que não é assim ó blocos se eu vou aqui é coisar pode de 80 para baixo vai demorar 24 40 e 24 horas ou 48 então vou botar 75 e não crédito aí vocês vão transferir aí vocês vão transferir 65 e ok aí no roblox está com 150 aí vocês vão sair vou voltar aqui em aqui no salvo games vocês vão ver aqui aqui a gente transferir 75 do roblox para a minha conta aqui a gente 35 35 35 35 35 35 35 35 para a minha conta então vamos ver se pega agora a gente vai entrar aqui no roblox mesmo e que eu saiba vai demorar de cu de díduco 24 e 48 horas então quando voltar essas 48 horas cerca de 40 horas eu gravo tudo deboto aqui no meu canal amanhã eu vou gravar o vídeo porque como é que tenho gosto hoje amanhã 153 11 horas eu acho que já vai�� eu transferí da conta do roblox e o comin posso ver de meio dia porque acaba acordando um pouco tarde então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se divirtam e além disso quando que voltar aqui eu vou ver se eu vou ter a conta do roblox necessária tá então falou até as próximas e